A Indonésia é um dos países com geografia mais difícil nos dias de hoje. A distância entre seus dois extremos é a mesma distância que existe entre Londres, na Inglaterra, e Teherã, no Irã. E o pior, é um país dividido e espalhado no mar, com enorme diversidade étnica e, obviamente, diversidade cultural, sendo um pesadelo geopolítico para qualquer administração governamental. Porém, é de longe um dos pontos mais críticos, importantes e estratégicos do planeta, e não à toa, ficando por entre a pressão de outras potências. No vídeo de hoje, da série Pontos Críticos, veremos a geopolítica da Indonésia. Mas antes disso, não se esqueça de ajudar o canal a crescer compartilhando vídeo com todo mundo que você conhece para que eu possa crescer e continuar trazendo conteúdo de geopolítica genuína para vocês. Além disso, você também pode contribuir para o canal se associando ao clube de membros dos canais. Assim, você terá acesso a conteúdo exclusivo do canal, bem como lives e alguns cursos que eu estou colocando aos poucos para os membros. E, é claro, acesso antecipado aos vídeos. O meu nome é Daniel Peta e esse é o Geopolítica Mundial. A base geopolítica da Indonésia são os mares e portos que integram as ilhas do país. São mais de 17 mil ilhas que se estendem do Oceano Índico ao Oceano Pacífico. Além do que, cerca de 6 mil dessas ilhas são povoadas por mais de 300 culturas etnolinguísticas. Essas ilhas nunca foram de fato uma nação ou tinham algo em comum, sendo que seu nascimento como Estado Nacional se deu por causa da colonização dos holandeses, que primeiro consolidaram grandes partes da Indonésia moderna no século XIX, mantendo a unidade política dessas ilhas culturalmente diversas. A geografia da nação é de longe o seu maior desafio, com Java sendo a sua principal ilha, que abriga cerca de 60% da sua população, e com o maior grupo étnico sendo o javanês. As ilhas, em geral, estão infestadas de montanhas vulcânicas que correm ao longo do país. A geopolítica da Indonésia é única, sendo o seu núcleo geopolítico o Mar de Java, cercado pelos estreitos de Caramata, estreito de Macassar e Mar das Flores, sendo esse mar o elo de conexão da administração javanesa com todas as ilhas marginais do país, como a ilha de Sumatra, a Sulawesi, Borneo e Nova Guiné Ocidental. Essas ilhas têm fontes críticas de petróleo, gás natural, cobre e estanho e outros minerais que abastecem os mercados asiáticos e até americanos. O país, assim, possui a sexta maior zona econômica exclusiva do mundo e com mais de 6 milhões de quilômetros quadrados de espaço aquático para patrulhar. Assim, a principal ameaça à sua segurança sempre foi o desafio de administrar seu enorme território e população, que fica dispersa sobre uma massa de terra extremamente fraturada. A Indonésia é também um dos motores agrícolas do mundo, principalmente no café, borracha, cana-de-açúcar e arroz que abastecem os mercados do leste asiático e oceania, como Coreia do Sul, Japão, Taiwan, China e Austrália. E avanços recentes na sua indústria têm feito com que o país seja hoje um dos 10 maiores polos industriais do planeta e, em breve, poderá passar à Inglaterra e à França e, muito provavelmente, até mesmo à Itália. Mas, além do seu potencial industrial, força mineral e agrícola, é a sua posição geográfica que faz desse país ele ser vital na estabilidade mundial. Um dos estreitos mais famosos e vitais da economia mundial é o já conhecido Estreito de Málaca. Repetidamente explorado pelas mais variadas publicações militares e econômicas, Málaca, que fica na divisa entre Indonésia, Singapura e Malásia, é um ponto crítico que separa o Oceano Índico do Pacífico. Mas, se ele fosse, por qualquer motivo, bloqueado, qual seria a alternativa a esse estreito? E a resposta está ao sul, no nem tão famoso Estreito de Lombok. Com uma profundidade média de 250 metros, muito mais do que os 27 metros do Estreito de Málaca, e quase com a mesma largura, possuindo em torno de 40 quilômetros contra os 38 quilômetros de Málaca, sendo uma alternativa muito mais segura para petroleiros e granelheiros maiores. Por isso, é o segundo mais popular desses estreitos, com média de 3.900 navios por ano, que transportam cerca de 140 milhões de toneladas métricas de mercadorias, em um valor aproximadamente de 40 bilhões de dólares. E aqui é a questão chave da Indonésia. A Indonésia é cheia de estreitos, que conectam o Oceano Pacífico ao Oceano Índico, com Málaca e Lombok, sendo apenas os dois mais famosos. Temos ainda um bai Wetar, entre a ilha do Timor e Wetar, que por ser extremamente profundo, é utilizado para os transportes ultra grandes. Ou seja, a Indonésia é um ator vital no comércio mundial, com seus estreitos sendo literalmente como válvulas, conectando e potencialmente interrompendo o fluxo de mercadorias entre os oceanos Pacífico e Índico. Esse papel, que na literatura geopolítica seria chamada de Gateway State, ou os estados de entrada, que são aqueles países que desempenham um papel de ligação de diferentes partes do mundo, facilitando o intercâmbio de pessoas, bens e ideias. E no caso do Indonésio, uma porta de entrada que fica na zona de colisão de influência dos Estados Unidos e da China, que tentam fazer de Jakarta o seu aliado em sua permanente competição geopolítica. Sendo o centro da região do Indo-Pacífico, a Indonésia também está na encruzilhada de objetivos externos e muitas vezes conflitantes por entre as maiores potências do mundo. De longe, a mais influente da região, a China, tem feito de tudo para puxar os indonésios para dentro da iniciativa da Rota da Seda desde 2013. Do ponto de vista chinês, é essencial vincular o Sudeste Asiático, em especial a Indonésia, à iniciativa da Rota da Seda, tanto quanto Pequim procura criar um ambiente diplomático e de segurança favorável em torno de suas fronteiras. A China também precisa reforçar suas reivindicações territoriais na região, sobretudo no disputado mar da China Meridional. E a Indonésia aderiu formalmente à iniciativa da Rota da Seda Marítima e a China se tornou o seu maior parceiro comercial desde 2013, sendo que já em 2019, 43% do comércio externo indonésio é apenas com a China. Em comparação, isso é quase que o equivalente ao seu comércio combinado com Estados Unidos, Japão e Índia. A ascensão da influência econômica e militar da China mudou o equilíbrio de poder global rumo à Ásia. Os Estados Unidos se concentraram principalmente no Oriente Médio durante a maior parte do final dos anos 90 e início da década de 2000, terceirizando seu compromisso com o Sudeste Asiático por meio do seu relacionamento contínuo com grandes parceiros regionais, como Austrália, Japão e Filipinas. Mas Washington vem tentando mudar isso desde o governo Obama e o famoso pivô para a Ásia, que foi reforçado nas administrações de Trump e Biden. Como parte disso, a Indonésia foi uma das poucas nações do Sudeste Asiático a receber autorização do Departamento de Estado dos Estados Unidos para receber armamento americano, além de participar de recentes exercícios militares com os Estados Unidos. Mas apesar da extensa relação econômica com a China e militar com os Estados Unidos, a situação ainda assim é muito perigosa para os indonésios. Interesses conflitantes de potências estrangeiras têm tornado o Sudeste Asiático em um complexo tabuleiro de xadrez, sendo a região o foco das agendas de políticas de defesa concorrentes das grandes potências que estão ansiosas para projetar a sua influência uma sobre a outra. Assim, o desafio de Jakarta é o de manter o controle sobre a sua complexa geografia e também a de reforçar as suas próprias capacidades para tentar evitar ser usada como uma marionete na rivalidade de forças estrangeiras. Se no futuro ocorrer algum conflito entre Estados Unidos e China, a região será muito provavelmente atingida e o posicionamento da Indonésia e sua eventual cooperação poderia mudar drasticamente o equilíbrio estratégico do conflito. Afinal, em teoria, a Indonésia teria o tamanho e a geografia favorável para se transformar em uma grande potência naval regional, sendo a estratégia marítima de Jakarta baseada em duas políticas principais. A primeira é o Global Maritime Fulcrum, um plano governamental para impulsionar a capacidade naval do país. Esta política é essencial para consolidar o valor estratégico da Indonésia entre os oceanos Pacífico e Índico, servindo como catalisador para a construção de um importante domínio marítimo regional. Dos cinco pilares estabelecidos nessa política, três se concentram em assuntos internos, enquanto dois focam na necessidade de, primeiro, expandir a cooperação marítima com outros países e, depois, a construção de suas capacidades navais. A sua estrutura de defesa se concentra em quatro problemas graves que atingem o país. O primeiro, o da pesca ilegal, conduzida por barcos de outros países que entram ilegalmente em suas águas. O segundo, a pirataria, que tem sido um problema tão crítico que as águas indonésias representaram cerca de 20% dos ataques globais de pirataria em 2017. Esse problema da pirataria aumentou tanto que está praticamente além da capacidade de segurança interna da Indonésia, a ponto de ser uma questão importante no relacionamento do país com a Austrália. Em geral, analistas concordam que a Indonésia não consegue ter uma força capaz e eficiente para realizar nem mesmo uma vigilância básica em suas águas internas, bem como nas suas margens, devido ao terceiro problema, que é o descontrole e a excessiva variada aquisição de equipamentos militares muito diversos. Devido à política de não alinhamento ter favorecido economicamente a Indonésia em vários aspectos, na área militar isso foi um problema, pois o país opera com uma mistura de forças armadas da OTAN, russas e chinesas, com caças F-16 americanos, caças russos Su-30 e Su-27 e drones chineses como CH-4. E o problema dessa diversidade é simples. O primeiro, na dificuldade em gerenciar peças, munições e partes dessa vastidão de variedade de equipamentos. E o segundo é que cada um foi desenvolvido para uma específica doutrina militar operacional, o que torna suas forças armadas muito caras e com baixa eficiência. E a marinha, que apesar de ser, em tese, prioridade política, na vida real acabou se tornando sucateada e com orçamentos extremamente baixos, operando embarcações totalmente inadequadas para um ambiente de guerra moderno. Já a segunda política é a chamada visão arquipelágica da Indonésia, com o coração do Estado da Indonésia estando focado na sua projeção marítima, tentando promover o desenvolvimento de uma nação indonésia unida e integrada. Como o país está fisicamente dividido em muitas ilhas, grupos étnicos e dialetos diferentes, isso tornou a construção de uma nação unida um objetivo vital para a Jakarta. Na base desse conceito arquipelágico indonésio está o controle de seus arredores marítimos. As vias navegáveis são consideradas as autoestradas que ligam todo o arquipélago, idealmente tornando-se assim uma grande ilha interconectada. Porém, a falta de infraestrutura portuária e investimentos em transportes criou enormes diferenças entre as economias regionais internas da Indonésia, que estimularam uma profunda desigualdade regional. Para atenuar isso, o presidente indonésio, Joko Widodo, anunciou que irá mudar a capital da Indonésia, de Jakarta, uma megacidade superlotada na ilha de Java, para Borneo em 2024. O que pode ser uma catástrofe ainda maior, dado que a ilha não apenas é relativamente despovoada e afastada da grande maior parte da população, como ainda por cima, também é compartilhada com outros dois países, Malásia e Brunei. Assim, o futuro indonésio é incerto. Pois apesar de aspectos positivos, eles ainda possuem rachaduras internas em incompetência administrativa, que somadas com a pressão de potências, podem ter como efeito um resultado imprevisível, tornando a região instável e volátil. E que, dada sua posição vital e enorme população de 276 milhões de pessoas, podem penalizar ainda mais a já fragilizada estrutura comercial mundial. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu like e compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem. A ajuda de vocês não é apenas importante, ela é vital para o futuro do canal Geopolítica Mundial. Abraços e até o próximo vídeo.